É diferente, só me trouxe tragédia, ser eu mesmo, eu não importo mais nada, e você que é meu professor que deveria me ensinar o que é certo, fica aí agora? Isso, pra nós, a gente tem, para proteger a nós, a equipe, a humanidade, não pode destruir esses humanos, por que de um lado eu fico pensando, do que adianta proteger, se ele a menos, ver isso da gente? Lucas, não é assim que se resolve os problemas, pode, ou você quer deixar espirituais? Lucas, não é assim que se resolve os problemas, não é assim que se resolve os problemas,